Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui arrumando. Gente, eu fiz uma gambiarra aqui que, se der, depois eu mostro para vocês. Deixa eu colocar aqui o tema da live e fixar. Olá, Teatraria ao Cubo. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar o Marco Plá, da Teatraria do Plá, que é a mesma coisa, né, gente? Estão me ouvindo bem? Aê! Deixa eu chamar o Marco aqui. Boa! Enrolou, Marco! Vamos ver. Marco, sabe o que eu acho? O seu... Ah, não. Acho que vai rolar. Ah! Acho que tá molhando. Pera aí, que eu vou ter que arrumar de novo. Tem algum problema. Vou ter que sair e voltar. A gente acabou de testar e deu certo. Não, rolou. Estou te vendo. Pera aí, então. Só um pouquinho. Vou me organizar aqui. Beleza. Um pouquinho, Brasil. O pior é que não é. Não são as configurações, porque a gente acabou de fazer um teste. Mas não sei o que aconteceu. Então, eu achei que fosse... Eu achei que fosse porque o seu usuário é privado, né? Mas, então, não é porque eu tô te vendo. Ah, pode ser, talvez. Mas eu tô enquadrado, porque eu não tô conseguindo me ver de frente, tá? Coloca um pouquinho mais pra cima o celular. Será que tá? Pera aí, deixa eu ver aqui. Pera aí que eu vou me arrumar. Tá bom. O Júlio vai me ajudar. Fala pra ele mais pra cima, mais pra baixo, esquerda, direita. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. A gente divulgou pra todo mundo. Então, enquanto isso, eu vou contando um pouco de como o teatro me transformou. Aqui o Marco tem uma contribuição fundamental nessa minha história, né? Bom, eu sempre quis fazer teatro, mas nunca foi aquele negócio de Ah, meu sonho é fazer teatro. Ah, eu quero muito. Então, eu nunca fui muito atrás. E, às vezes, né? Às vezes, quando o Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Eu tava numa aula de matemática, gente, pra vocês verem como é importante a aula de matemática. E aí, de repente, entrou um jovem na sala de aula. Falou, ah, professora, posso dar um recado aqui pros alunos? Aí a professora falou, ah, espera um pouquinho. Já, depois você vem. No final da aula, você vem. Beleza, tranquilo. No final da aula, essa pessoa voltou. Então, ela teve uma insistência, né? Porque ela poderia ter falado, ah, eu não vou mais voltar. Voltou e falou, gente, vou começar a abrir uma turma aqui no campus da FATEC, que é a escola onde eu estudava, era no campus da FATEC, de teatro. Então, as inscrições vão começar amanhã. Vai ser aqui no hall da escola. Se vocês quiserem, só fala comigo e tal. Na hora, eu olhei pra minha amiga, pra Pathy, e eu falei, vamos. Ela, vamos. Essa pessoa é o Marco Pla. No dia seguinte, a gente já foi fazer a inscrição. E a gente começou a fazer um curso de teatro em 2002. Então, assim, foi o primeiro e único curso de teatro que eu fiz em 2002. A gente fez seis meses de curso. E como eu já queria fazer publicidade, não mudei de ideia, né? Porque muita gente acaba mudando de ideia, né? Eu amei o teatro, mas não mudei de ideia de fazer publicidade. E aí, fiz um ano de cursinho. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que é o meu ascendente capricórnio que me fez ter essa determinação. Porque se fosse só gêmeos, eu já teria continuado o teatro como eu tinha amado. Aí, eu tive esse gap, assim, de um ano e voltei a fazer teatro em 2004 com o Marco. Lá, também no mesmo lugar, na FATEC. E aí, fiz até o final de 2005. Então, ao todo, foram dois anos e meio de teatro. A Pathy acabou desistindo logo no começo de 2004, né? E eu continuei lá com o Marco. Mas, assim, no final de 2005, eu parei de fazer o curso, mas continuei consumindo teatro. Então, eu acho que foi essa a contribuição mais importante. Porque o Marco, ele consegue inserir a gente na área cultural e consegue fazer com que a gente se interesse mais. Continue se alimentando de cultura. E aí, assim, gente. Entrei na faculdade, eu era a menina que fazia teatro, né? Então, as pessoas queriam ir ao teatro e me pediam dicas. Nos trabalhos, nos estágios, era a mesma coisa, né? O pessoal, ah, quero fazer teatro. E aí, tem até, tem várias histórias interessantíssimas. Tem uma que, uma vez, eu tinha uma relação muito boa, assim, com a minha chefe, com os diretores. Aí, eu era estagiária ainda. Aí, um dos gerentes comerciais ia fazer uma reunião. Daí, minha chefe falou, ah, então, boa sorte. Aí, eu, merda! Aí, isso, não é? Já falava. Básico. Aí, eles me olharam assim como assim. Daí, eu expliquei, né? Ai, não, porque é merda, no teatro é boa sorte. Daí, eles começaram a zoar. Ah, então, merda é boa sorte. E boa sorte dá azar. Ah, não sei o quê. E aí, foi super engraçado. Porque hoje, a filha desse gerente comercial é, não sei se é atriz, mas ela, assim, tá super ligada a teatro, então, sabe, a gente meio que continua a ser amigo. Então, bem interessantes essas histórias. E aí, no final da faculdade, quando eu já tava terminando também o estágio, tava pra ser efetivada, eu decidi criar um blog pra divulgar as peças de teatro que eu ia e divulgar os trabalhos dos amigos. E é o blog Culticultura, né? Então, chegamos aqui à Culticultura, que depois tem muitas outras histórias. Então, pra vocês verem como o teatro me transformou, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A Pathy mesmo, né? Que essa minha amiga começou a fazer teatro e a gente tem várias histórias juntas. Ela fala, não, tá, se é uma pessoa antes do teatro e outra pessoa depois. E eu concordo. Então, Marco, muito obrigada. Seja bem-vindo e conta aí pra gente, sei lá, como você começou no teatro, o que você faz hoje, fica à vontade. Primeiro, agora, devidamente enquadrada, eu quero dar boa tarde. Tipo, eu tô no meio de uma mudança, apesar disso tudo tá acontecendo aqui em casa, uma obrigação de uma transformação, assim, da vida. Eu falo que todo esse movimento que tá acontecendo no mundo é totalmente simbólico, né? Então, desculpa se vocês ouvirem algum barulho, alguma questão, que a gente tá se organizando, encaixotando coisas, organizando o espaço. Eu tô aqui num cantinho organizado em volta de várias caixas. Então, eu queria começar falando sobre isso, assim, porque pra falar de transformação, pra falar do teatro como transformação, a gente vai falar bastante sobre a mudança, né? E pra que aconteça essa mudança, ela precisa dos nossos esforços, e ela precisa da nossa organização enquanto sociedade, pra que essas pessoas consigam se mover, né? E pra que as estruturas consigam se mover. Porque a gente vive numa sociedade onde os privilégios são mantidos, onde a maneira como a gente se organiza é uma maneira que produz pouco movimento espontâneo, né? Ou só pelo mérito das pessoas. Então, como o tema da live é transformação, que fizeram os deuses, ó, que já fosse no meio de uma situação de mudança. Mas também quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo. A gente já vem conversando sobre isso nos últimos dias, de como foi legal a gente se reencontrar nesse momento. E também é uma maneira de eu entrar em contato com os meus alunos de São Paulo, com as pessoas que fazem parte dessa história. Eu vou contar aqui, tirar as dúvidas, responder as perguntas, contar um pouco sobre tudo que a gente construiu juntos, e também o que eu construí aqui, né? Hoje eu moro em Porto Alegre, eu estou no Rio Grande do Sul há 10 anos, eu tenho... Ah, falando em mudança, eu tirei até a Barbie em homenagem a... Ah, eu falei que uma coisa diferente. Foi toda alterada, mas foi justamente aqui, ó, como uma mudança, né? Eu fiz aqui simbolicamente uma alteração para a nossa conversa. Mas assim, eu tô aqui no Rio Grande do Sul há 10 anos e tenho uma teatraria ao Cubo, em parceria com a Jusceli Rodrigues, que é a atriz, é minha sócia, e a gente tem a escola há 5 anos. Estamos indo para o 6º ano em fevereiro. E a minha história com o teatro basicamente se mistura com a minha carreira de professor, né? Então, eu, pra poder contar um pouquinho de como o teatro entrou na minha vida, ele entrou junto com o desejo de ser professor. Então, quando eu era criança, eu já tinha duas... Dois desejos que estavam se desenhando desde pequeno, que era trabalhar com teatro ou fazer teatro, né? Não trabalhar, mas fazer teatro. E também ser professor. Então, esses dias eu contei em aula que eu brincava de ser professor quando era criança. Eu entrava no quarto, aí ia com os meus livros, com as chamadas imaginárias. Aí eu tinha um horário, eu organizava um horário pra dar aula, aí eu chegava da escola e dava aula pros meus bonecos imaginários, pros brinquedos. Aí depois eu ia pro quarto das minhas irmãs, dava aula na segunda turma, na terceira turma, isso com 6 anos, 5 anos. Eu já brincava de professor. E na pré-escola, eu lembro de as crianças correrem pra ir brincar no parquinho, quando podiam, eu ia pro palco. Então, eu estudava numa pré-escola que era bem pequenininha, assim, e tinha as salas de aula, tinha um pátio, tinha um palquinho, né? Onde tinham as apresentações da escola e o parquinho que era fora. E aí as crianças todas corriam pra fora desesperadas e eu ia pro palco. E aí a minha missão era convencer as outras crianças a irem pro palco em vez de ficar no escorregador, no balanço, ou irem jogar bola. Eu lembro claramente dessa... dessa sensação várias vezes. Não sei dizer o que me fez ter essa paixão. O que teatro eu vi ou que relação com o teatro eu vi. Eu acho que muito tem o incentivo da minha mãe. Ela, por muito tempo, ela colocava a gente em tudo, né? Eu tenho duas irmãs e eu sou caçula. E a gente... A minha mãe, ela sempre incentivou a gente a participar de tudo. Então, na escola, eu era o noivinho, eu era o Papai Noel, tudo que tinha na escola eu era, né? Minha mãe ajudava, envolvia e tal. Então, eu acho que isso foi me interessando. Porém, eu vivia numa realidade muito difícil, né? Meus pais, eu sou filho de pais bem mais velhos, eu perdi meu pai aos 11 anos, minha mãe trabalhava como ambulante, na rua a gente vendia salgadinhos, muita gente vai falar disso aqui porque é famoso, sonhos da minha mãe, Dona Luísa. Então, a gente... Assim, depois que meu pai faleceu, a gente precisou cuidar sozinho do nosso sustento e aí a gente trabalhava na rua. Então, começa daí a história, eu acho que em relação à transformação. Porque, ao mesmo tempo, estou tentando ser mais breve, essa história já é um pouco conhecida para os meus amigos, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, eu estou tentando colocar aqui numa linha do tempo, só para contextualizar. Porque eu acho que as minhas escolhas não se separam da minha vida, da minha vivência. Então, certamente, essas experiências vão gerar o currículo que eu vou contar depois. Mas aí, o que acontece? Nós trabalhávamos na rua, então, todos os dias, eu era pequeno, ajudava minha mãe, muitas vezes ela não queria que eu fosse junto, porque, enfim, eu precisava cuidar das minhas coisas, estudar, mas eu enxia o saco que eu queria ir com ela, né? E aí, nós íamos juntos trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, minha mãe era muito ativa na comunidade, e ela, especialmente dentro da igreja e tal, então, ela tinha muito trabalho social, a gente subia o morro para fazer sopa, eu me lembro, tem uma recordação que eu sempre conto, que é a gente indo para um bairro, assim, mais distante, e aí, a gente fazendo sopa, recolhia toda a alimentação, preparava, higienizava, e aí, a gente fazendo sopa para, que tinha até acompanhamento de nutricionista, eu lembro disso, dessa pergunta, e aí, a gente fazendo sopa, e aí, eu nunca vou esquecer de uma criança, do meu tamanho, eu devia ter uns seis, sete anos, com uma bacia de bebê de banho, pedindo para colocar a sopa dentro, para poder servir toda a família. Nesse dia, eu sinto que eu tive um clique, que nem todas as pessoas tinham as mesmas oportunidades, que nem todo mundo, que as pessoas realmente passavam por dificuldades, e nós passávamos por... Não, e é isso que eu ia falar, porque, ao mesmo tempo, vocês tinham uma vida também difícil, né? É, uma vida de falta, assim, de todos os dias, a gente tinha que vender ali os salgarinos para poder comer mesmo, era uma vida de falta. Ainda assim, vocês ajudavam quem tinha menos, né? Sim, a gente tinha uma rotina semanal, assim, de fazer essa contribuição. Eu lembro também, se as minhas irmãs estiverem, elas vão contestar, nós éramos os únicos que tínhamos telefone na rua, porque o meu tio tinha conseguido feito para a minha mãe e tal. E aí, o telefone ficava aberto, assim, a minha sala ficava aberta para os vizinhos poderem usar, minha mãe deixava todo mundo usar o telefone, porque as pessoas não tinham, e a gente já era, assim, muito carente mesmo, né? E aí, o que acontece? Minha vida foi seguindo assim, eu sempre estudei em escola pública, minha mãe trabalhando na rua, trabalhando com ela. Quando eu tinha, minhas irmãs também, a gente sempre trabalhando junto para manter a família, a gente colocava, minha mãe acordava às 5 horas da manhã, fazia todos os salgadinhos, os doces, aí era umas 7, 6, 8 horas, não, antes, né? Eu ia para a escola de manhã, aí quando eu voltava, ela já estava terminando de fritar, porque tinha que esperar passar o horário do almoço, né? Para a gente não concorrer com o almoço das pessoas, porque os salgadinhos, as coisas eram o lanche da tarde. Então, aí eu almoçava, a gente colocava tudo nos isopores, colocava num carrinho de feira, e a gente saía para a rua, todos os dias de segunda a sábado. Eu acho que essa, todo mundo fala que eu trabalho muito, que eu sou muito obcecada por trabalho, mas eu aprendi desde pequeno, porque eu e minha mãe, eu me lembro que podia chover, podia acontecer o que for, nós saíamos, nós íamos todos os dias para a rua, de segunda a sábado. Então, era isso, a gente fazia isso. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu decidi estudar teatro, eu queria realmente começar, eu já tinha todo um desejo dentro de mim, de começar os meus estudos, eu já tinha uma preocupação em começar a ter um trabalho fixo, era uma outra época, a gente está falando aí do início dos anos 90, então, a gente já tinha, nós éramos impelidos a começar a trabalhar, estudar e trabalhar, ao mesmo tempo. Não era tão estranho que um adolescente de 13 anos trabalhasse. E aí, eu lembro, primeiro que eu fui fazer uma, eu participei de um estádio na Voit, que é uma empresa em São Paulo, que deve existir ainda, fiz mecânica no Senai, pouca gente sabe disso. Nunca via... E aí foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu me lembro. E nesse mesmo tempo, eu ia todo dia a pé da estação, eu descia na estação, ia pela linha do trem, quatro e meia da manhã, para fazer o estágio. E aí foi aí que eu decidi, não, eu quero me mudar para São Paulo, para estudar, para fazer um curso técnico e para estudar teatro profissionalmente. Mas antes, eu fiz um curso que foi primordial na minha vida, que no centro cultural da minha cidade, né, eu morava em Caieiras, que é uma cidade da região metropolitana em São Paulo, o centro cultural tinha um curso de teatro gratuito, era um curso muito legal, eu fazia duas aulas por semana, com o professor João Justino Leite Filho, que foi muitíssimo importante para a minha formação, para a minha pesquisa, para a minha sensibilidade, enfim, nessa época, aconteceram várias coisas surpreendentes, assim, então, eu tive acesso a fazer publicidade, eu lembro que nessa época eu comecei a fazer teste de comercial, passei a circular dentro do universo da TV, eu lembro que na época era um teste para as copilas do senhor reitor, passei essa época, assim, que era uma coisa muito distante para a minha vida, né, e foi muito bom que aí eu comecei a conhecer pessoas, né, nessa época, até conto sempre essa história que foi quando eu conhecia a Maria da Chimenez, o Caio Blá, a Thaís Araújo, todas as pessoas da mesma geração começando, sempre conto essa história. Bom, aí o que aconteceu? Eu terminei esse curso e aí eu decidi ir para São Paulo, eu vou fazer uma pausa já já, para a gente ir por etapas, estou tentando contar rapidinho para chegar em São Paulo. Porque é muita coisa que eu acho importante a gente saber todo esse histórico. Mas, enfim, eu resolvi sair de casa com 16 anos, eu saí de casa para poder ter uma vida melhor, né, nós tínhamos uma vida de dificuldades e também para poder estudar, para poder ajudar a minha família de melhor forma. E eu passei na época, né, na escola técnica, na Zex, né, eu estudei na Vila Guilherme, no Horácio Augusto da Silveira, fiz administração. E aí fui estudar em São Paulo, fui morar na casa dos meus tios primeiro, depois fui morar sozinho. E aí, nesse mesmo período, eu fui estudar teatro, né, dentro de uma estrutura mais profissional. Foi aí que eu comecei a entender, a aprender melhor sobre o que era, de fato, fazer teatro. Bom, eu pulei a etapa de que num determinado período também eu dei aula na sala da minha casa, eu dava aula nas escolas públicas na cidade, como eu era o único que estudava, um dos poucos que estudava, né, na minha cidade eu era o marco do teatro, então, ou eu era o marco do teatro, ou era o que marca? O marco do teatro, né, eu sempre fui o marco do teatro, então, tudo que tinha a ver com o teatro me chamavam, né, pra dar aula, pra fazer, pra dirigir, pra organizar, era tudo eu. Daí, quer dizer, eu e mais alguns amigos também, né, que faziam, mas muita gente me conhecia por marco do teatro. Aí, eu fui estudar com a Georgia Correia, primeiro, que é uma pessoa que foi muitíssimo importante na minha formação, ela é irmã do ator Alexandre Borges, e com ela, filha do Taná Correia, que é uma figura importantíssima pro teatro brasileiro, e eles que fundaram ali o antigo teatro Plínio Marcos, que tinha ali dentro do shopping Pompeia na época, hoje não existe mais, mas era assim. E aí, o que acontece? Eu estudei com eles no início, e foi muito importante, ali eu tive um contato com a minha, com a técnica, né, ali eu tive contato com o estudo, com a epistemologia, com o pensamento de teatro, e eu tinha só 16 anos, né, 16 para 17 anos. Depois eu fui fazendo outros cursos, fui me preparando, eu tive até a oportunidade de trabalhar num espetáculo antes da minha formação profissional, que era lá no Teatro Santa Catarina, depois passei por várias etapas, até que eu fiz a escola profissional de teatro, eu estudei no Senac, e fiz a minha formação técnica como ator, quando você me conheceu, eu tinha terminado a minha formação técnica, tinha acabado de terminar, estava começando a dar aula, junto com o Rodrigo Andrade, que era um colega, que é um amigo meu, mas que era um colega meu na época, no curso, e a gente tinha que trabalhar, a gente tinha esse desejo em comum de fazer um trabalho unindo o teatro e a educação, que é sobre, que é tudo que eu quero falar aqui, para que a gente possa ver o teatro para além do entretenimento, para além do episódio da apresentação, e sim como uma linguagem, uma ferramenta eficaz para a educação, para o desenvolvimento político do nosso país, para a nossa... Deu uma travadinha? Será que fui eu, Marco? Eu tô... Pra mim, eu tô normal, você também tá normal pra mim. Normal nós não estamos muito. Então... É, normal na minha palavra. Depois da minha formação, eu posso começar a contar as experiências de trabalho, como... Marco, não tô te ouvindo. Alô? Oi? Quem é que você tá gravando? Pra mim, eu tô normal. Eu tô normal também, tá que aí às vezes. Não sei, né? Às vezes é a gente, não sabe? Nós dois estamos, e aí a gente vê quem continua tocando. Isso. Eu vou retomar... É... Algo antes de eu continuar. Então, vamos ver. Uma coisa que me chamou a atenção foi que você teve contato com o teatro no Centro Cultural. Né? Isso. Então, assim, pra você ver a importância das políticas públicas, né? Porque é uma forma de política pública, isso. Hoje em dia, assim, depois você chegou a trabalhar em ações, assim, de política pública? Sim. Então, o que aconteceu? Certamente, eu já tinha esse universo como algo possível no meu trabalho. então, enquanto uma série de colegas meus estavam preocupados em se organizar pra poder fazer parte de um mercado comercial ou pra fazer parte da televisão ou pra fazer parte desses veículos, eu já estava me preparando pra fazer um trabalho sociocultural. Era um desejo, era uma realização pessoal. E também eu tinha desejo de estudar sociologia, que foi o que eu pude fazer depois, né? Mas foi no fim dessa história. mas primeiro o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar como oficineiro nas instituições culturais, nas oficinas culturais do Estado. Então, eu trabalhei de 2001 até 2010 contratado, né? Pelo Estado e pela Prefeitura em diversos programas. Eu trabalhei em todos. Eu trabalhei no projeto vocacional, eu trabalhei no projeto Aqui Médios, eu trabalhei na fábrica de cultura, eu trabalhei em projetos específicos, né? No Trindal da Lapa, trabalhei no Cinema Zaraope, trabalhei em uma série de atividades, né? Que o Estado em São Paulo na época promovia pro desenvolvimento do teatro com a educação. Que pra mim são importantíssimos. Então, assim como eu tive acesso no Centro Cultural a um curso gratuito regular de qualidade num espaço adequado, né? E aquilo me trouxe oportunidades de autoestima e uma rede de saberes, né? Capital cultural que era algo que só escola pública que eu estudei numa escola pública de qualidade, mas que era muito limitado pra dar conta do meu desenvolvimento, né? Então, sem dúvida, essa política foi importantíssima na minha cidade. E aí, eu queria retribuir isso, né? Com os meus alunos. Então, no projeto, eu vou falar um pouquinho de cada um, dá pra contar lá aquela história do que eu passo na equipe contente. Então, eu vou falar brevemente sobre cada um. O primeiro projeto, assim, que eu trabalhei mais tempo, né? Vamos, deixa eu pensar aqui na ordem cronológica, mas acredito que tenha sido o vocacional. Eu trabalhei de início no teatro vocacional. acontecendo nas escolas mesmo dos alunos e acontecia no turno inverso. Teve uma etapa que era nos finais de semana, onde a escola abria pra receber a comunidade e as oficinas de teatro, no final de semana. E teve as etapas que as ONGs passaram a organizar, as ONGs em sociedade com o governo, começaram a organizar essas oficinas, né? E aí, trabalhar não só as oficinas de teatro, mas também tinham outras áreas artísticas e no final era realizado um espetáculo, era feito um espetáculo que era um espetáculo que expressava as vozes da comunidade. Então, nós tínhamos uma orientação a que o tema, a escolha, a relação pra construção do espetáculo que tinha um acompanhamento, era um acompanhamento pedagógico, era essa construção. Ó, tem alunos meus entrando que fizeram parte do Fábio de Recultura. Giovanni, tá aí que eu meio que... Que legal! Ó, o Rogério colocou um Ops aqui porque eu acho que deu uma travadinha, mas agora já voltou. Doutor Tânce, que parte será que eu posso voltar? Não sei se você... Eu acho que foi quando você estava começando a falar sobre o teatro vocacional. Você estava explicando. Então, eu vou contar. E aí foi até... Conta, porque foi até, pelo menos, deu uma travada até você falar que eles tinham... O teatro vocacional tinha algumas etapas, né? Então, houve... Porque era um projeto que estava se desenvolvendo, né? E a política pública entre os novos governos também fazem transformações. Então, ele teve uma etapa... O que é o teatro vocacional? É, ele era um projeto que... De início, ele cuidava, né? Da assistência, do desenvolvimento através de oficinas. Tinha, de início, um cuidado e apenas um acolhimento, mas depois ele se desenvolveu num curso mesmo, num preparo técnico, né? Ele foi se transformando em... É, ele foi ficando, né? Foi se tornando um trabalho de orientação profissional também. Mas, no início, ele era um trabalho de turno inverso. Ele levou muitos anos em São Paulo, né? Eu participei de todas as etapas. Então, houve uma etapa que ela era o turno inverso na escola, depois houve uma etapa que era aos finais de semana, depois nas ONGs, que tinham parcerias, depois nas instituições públicas, né? Em algumas instituições, como as oficinas culturais começaram a receber o projeto vocacional foi a fase final. A fase final foi nas oficinas culturais. Mas ele passou por uma renovação, assim como fábricas de cultura que ele fez por voltar. Então, ele, pedagogicamente, foi tendo propostas diferentes, né? Então, no vocacional foi um... Eu acho que o teatro, o teatro vocacional foi responsável pela maioria da formação artística dos artistas que são, que é de venda da periferia ou fora do centro. Acho que todo mundo que é profissional hoje de artes ou da cultura fora do centro vem do teatro vocacional com boa parte. Eu acho que dá pra fazer uma pesquisa e muita gente já passou, já foi aluno do teatro vocacional ou os professores, né? Bom, depois do... Essa parte não travou, né? Deu pra pegar? Deu. Tá. Depois, vocês vão me avisando. Depois dessa experiência, convocacional, na verdade, ao mesmo tempo, eu me inscrevi também no projeto Arquimedes, mas na época a gente não podia ficar em dois, não podia receber por dois projetos, né? Eu saí pra ter a experiência do Arquimedes, porque o Arquimedes tinha algumas alterações pedagógicas, que era ir à comunidade. Então, eu queria isto, né? Então, os professores, os oficineiros, iam nas comunidades fazer as atividades e as atividades aconteciam nas associações de bairro. Então, eu sentia que ali eu tinha mais liberdade também, né? Porque o Estado é doutor. A gente sabe que o Estado, ao mesmo tempo que oportuniza, ele coordena, né? Ele organiza. Então, ali eu percebi que eu teria uma flexibilidade em relação ao contato com a Associação Cultural. E na época, né? Nós tínhamos uma orientação que acontecia ali na oficina Oswaldo de Andrade, a pessoa que nos orientava na época. Eu tive mais de uma orientadora. Mas o meu contato todo era com a comunidade. Então, eu dei aula na Penha, eu dei aula em Taquera, eu dei aula em Suzano, eu dei aula na Brasilândia há muito tempo. em várias instituições, agora não vamos lembrar de bairros, mas eu passei assistindo por Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, eu passei por todos. E aí era um trabalho diário. Eu ia todos os dias, né? Eu tinha mais de uma turma por dia. E aí a realidade era bem delicada, assim. Eu, particularmente, era enviado para as escolas, para as escolas não, né? Para as comunidades que eram bem, bem precárias, porque eu tinha experiência. E eu, apesar de eu ser muito jovem, eu tinha 22, 23 anos, mas eu tinha uma facilidade de lidar com esse público, né? Porque eu conseguia falar a mesma linguagem, eu já estava acostumada a trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Enfim, tem histórias muito lindas desse período, porém, eu fiquei no projeto Aquimedes aí mais uns dois anos, uns dois, três anos, e aí acredito que foi em 2006 ou em 2007 eu recebi o convite do Paulo Marcelo, que é ator da Razões Inversas, da Companhia Razões Inversas, um amigo especial, e ele me convidou para trabalhar no Fábricas de Cultura. Ele veio conversar comigo, né? Se eu tinha interesse por conta dessa experiência que eu já tinha. Eu pulei a parte que eu também dava a oficinas no Tendal da Lapa. Enfim, eu precisava trabalhar, né? A maneira... Eu era concursado na época numa FATEC, eu tinha um emprego público, né? Eu era secretária... É, eu estava até... É, eu estava tentando lembrar por que que você foi dar aula na FATEC, aí eu lembrei que você trabalhava lá, né? Eu fui estagiária, eu entrei na FATEC como estagiário com 16 anos, aí com 18 anos eu saí, fui trabalhar no Play Center, no Parque de Diversões, trabalhei no Play Center até os 21 anos, e aí eu passei no concurso público, já tinha passado quando eu entrei no Play Center, mas fiquei esperando ser chamado. Aí eu fui chamado nesse concurso público e aí eu fui, foi bem difícil até na época eu me senti bem inteligente. Aí depois... Foi velho? Foi, foi, é. E eu era autárquico, na época era uma coisa assim, muito rara. E aí, bom, eu fui ser secretária do Departamento de Processamento, eu trabalhei em várias áreas da faculdade, já tinha trabalhado na área de comunicação lá, tudo, e aí a FATEC sempre soube desse lado meu com teatro e eu devo a eles muito do apoio, né? A professora Helena, que era diretora na época, que me ajudou muito e depois o professor Dirceu, que foi essencial, né? Todos os meus chefes que me aguentavam também, que mantinham eu podendo fazer as duas coisas, né? Porque eu era muito jovem, porque eles viam que esse era o desejo da minha vida, então eles foram muito amigos meus, né? E outros amigos lá, como a Velidiana, que você conheceu, e várias pessoas que foram responsáveis pelo início da minha carreira lá. Bom, daí o que aconteceu? Eu já estava dando várias aulas, e aí quando eu decidi sair da FATEC eu pedia exoneração, e aí todo mundo achou que era maluco. É, mas é porque eu queria fazer a graduação, eu queria trabalhar efetivamente com teatro, e eu não, era muita responsabilidade, eu cuidava de um departamento enorme, mas um monte de coisa, mas morar sozinho, mas dar um monte de aulas, mas eu fazia espetáculo à noite, eu já estava nessa época fazendo, já tinha feito festas, estava fazendo jovens suicidas, já estava, né? Minha vida era de segunda a segunda, nesse período eu já estava, né? Atuando, fazendo vários espetáculos, tudo junto, como sempre. E aí, o que aconteceu? Eu decidi ir para o Fábrica de Cultura que eu sinto que mudou a minha vida, né? Tem aí alunos que podem comentar. Eu tive, foi um grande desafio, por quê? Porque eu fui convidada para ser assistente de direção do projeto, então, como era o projeto na época, hoje ele é diferente, na época, nós também íamos para espaços culturais, que eram dos sete bairros, na época eu acho que era sete, que eram mapeados, havia ali o mapa da época da violência, enfim, e aí eles escolhiam esses bairros para que a gente pudesse fazer um trabalho lá. Então, nós tínhamos oficineiros de sociologia, filosofia, artes, não lembro, tinha uma psicóloga, pedagoga, tinha um assistente social, aí tinham vários oficineiros de diversas áreas, de música, teatro, dança, circo, a assistência de direção que era eu e o diretor da unidade do projeto, que no meu, que era na Cachoeirinha, na Vila Nova Cachoeirinha, era o Paulo Marcelo. E na orientação geral do projeto, a gente tinha o Márcio Aurélio, que é diretor da Companhia Razões Inversas, e um professor de teatro conhecido, um diretor de teatro conhecido, da Unicamp, e tinham vários artistas muito importantes, que trabalhavam na orientação, que era Suzane Amauchi, enfim, uma sede, em todas as áreas, no circo e tudo mais. Então, nessa época, eu aprendi muito, nós tínhamos que fazer uma preparação, a gente tinha que ir lá para a oficina, os voos de Andrade, como estudar, fazer os exercícios, fazer as aulas, para depois trabalhar, tinham mil reuniões, tinha produção, para depois trabalhar com os adolescentes, que eu trabalhava em média com mais de 100 adolescentes, entre 100 e 150 adolescentes de uma vez. Então, os oficineiros e eu, que normalmente, eu que coordenava, tinha mais contato com os alunos e coordenava o contato com os oficineiros, o Paulo também, claro, mas ele cuidava da construção de um espetáculo, tinha toda aí uma série de outras etapas que era mais técnica, e eu ajudava nesse suporte aí com os oficineiros e os alunos. Então, o que acontecia? Aí, nós lidávamos com 150 jovens de uma vez, e depois desse contato diário, a gente tinha um espetáculo, culminava na construção de um espetáculo e esse espetáculo circulava os bairros e circulavam, eles tinham uma troca, um intercâmbio entre as fábricas, entre os grupos e também a participação em aberto. E foi incrível, eu testemunhei a transformação de vários jovens, como o Giovanni que está aqui, que se formou em atos usuários, o Jeremias, que hoje trabalha também com o cinema e produção de... Ele tem a própria produtora, eu tenho vários amigos, vários alunos, tem uma aluna que está morando fora, a Luana, vários, vários, a Drica, são pessoas que eu tenho muito orgulho, muita admiração, e são pessoas que viviam uma realidade muito próxima da minha, então a gente ia fazer visitas, a gente tentava visitar algumas famílias para tentar conversar e tal, porque muitos familiares não queriam que eles participassem, porque queriam que eles estivessem trabalhando ou ficassem ajudando o pai como pedreiro, o Giovanni pôs um coraçãozinho aí. Então tinham várias histórias que eu não vou abrir aqui, mas eu lembro de eu ir fazer visitas onde esses jovens moravam em quatro madeiras, assim como a luna azul, tudo aberto, no meio do nada. E eu ia lá, e aquele aluno que era maravilhoso, que era super participativo, que era super promissor, super talentoso, morava naquela realidade com mais nove pessoas debaixo de uma luna. Eu muitas vezes para ir dar aula encontrei alunos meus embaixo do viaduto, que eu tive que tirar de lá. Houveram várias situações que eu vivi lá que foram muito, haviam muitas situações de violência que a gente testemunhava, que a gente tinha que lidar todos os dias. Então era uma batalha de cada vez. Então às vezes chegava uma política pública que a gente tinha que intermediar. Então na época teve uma situação que eles acharam que era incrível, por exemplo, conseguir um cartão de atendimento nos povos clínicos para os jovens. A princípio seria maravilhoso sim, porque com esse cartão eles poderiam ter acesso direto às especialidades. Eles não precisavam pegar fila, passar pelo plano de socorro e tal. Só que o que acontece? Jovens de 14, 15, 16 anos que moram nessa realidade, que dependem completamente dos pais, eles não podiam pegar ônibus. Onde que ficam os planos das clínicas? Numa região alta, um espaço longe. Então assim, eles não tinham condição de utilizar essa política. fora isso, os pais achavam que era, ou os cuidadores, era uma frescura. E aí tem uma outra incidência. A maior parte da população carente em São Paulo, mas a gente sabe que isso é uma realidade do Brasil, é cristã, é cristã evangélica. Então havia também uma série de questões culturais que impedia que as alunas pudessem ter acesso ao ginecologista, fazer o Papa Nicolau, por exemplo, o primeiro Papa Nicolau. Então a gente começou a perceber que eles tinham medo da questão das relações sexuais, de descobrirem que não já tinham tido relações sexuais e poderiam ter problemas em casa. Então muitas vezes a gente cria políticas pensando pela cabeça do centro, pela nossa lógica, pela nossa lógica. Hoje eu estou em um outro espaço social, mas eu vi ainda a mesma realidade que eles. E muitas vezes eu briguei, ou muitas vezes eu falei que a gente não pode perder tempo com isso, porque eles estão com fome. A gente não vai ficar aqui discutindo se é extravinhos, se é aquela... que a gente tinha que fazer na época uma peça que era inspirada e eu brigava muito, porque eu falava essas crianças estão com fome, essas crianças estão com dificuldade, elas precisam conversar, elas precisam de afeto, elas precisam de orientação. Claro que elas precisam do trabalho técnico, claro que ajudava muito, mas eu sei que as minhas amigas, os meus amigos que eram oficineiros fizeram muito esse papel quando estavam trabalhando com jovens ali na comunidade, especialmente os professores. Acho que quem estava na linha de frente, na época, quero deixar um beijo aqui para grandes amigas como a Bárbara, assim, eu vou falar alguns que são os que eram mais próximos a mim, mas servem para todos, né? Juliana, eu queria muito, assim, a Paula, a Valquíria, queria muito, assim, poder lembrar de todos os nomes, porque essas pessoas eu sei que fizeram algo muito especial, muito grande pela comunidade, assim, na época. Elenice, que era assistente social da época, eu lembro de uma grande, de uma grande transformação que nós fizemos, eu tenho certeza que a gente afetou a vida desses jovens e que a vida deles modificou, independente dos interesses que haviam políticos na época, em relação a quem geriu o projeto. Depois ele teve uma mudança, tinha muitos problemas, né? Mas eu quero me... Claro, mas ele vai ir adaptando, né? Eu quero me bater aqui ao que foi bom, né? E aí depois surgiram outras fábricas de cultura que hoje são sempre culturais e aí eu, enfim, passei por esse... Ó, a Jana te mandou um recadinho aqui, que ela aprendeu muito Eu vi agora. A Jana trabalhou comigo aqui em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, numa produtora. Nossa! Olha, a gente tem menos de 20 minutos pra você chegar em Porto Alegre. Tá, aí o que aconteceu? Eu resolvi vir pra Porto Alegre e aí, porque eu sei por motivos pessoais, vim pra cá e aí eu... Logo depois, da fábrica de cultura, você já foi pra Porto Alegre. É, o que aconteceu? Eu entrei primeiro nas artes do corpo, né? Lá na PUC, eu tava estudando, tava fazendo fábrica de cultura e aí eu senti que eu deveria aprofundar, né? E profissionalizar mais nessa área. Eu sabia que essa era uma área que eu era muito conhecido já, eu já tava começando a ficar conhecido em São Paulo por ser professor de teatro, por ter um trabalho mais voltado pro social. A FATEC me fez conhecer milhões de alunos, eu dei mais de 5 mil alunos lá, né? Eu tive muitas, tudo. E eu, na época, trabalhava também depois com a Aline Borsari, que depois foi pro Teatro Soleil, então com a Aline a gente conseguiu aprofundar ainda mais o trabalho e conhecer mais pessoas e aí eu decidi, como a Aline decidiu ir pra França pra trabalhar no Teatro Soleil, estudar, também é uma longa história, eu decidi seguir minha vida. Eu falei, bom, eu me sentia muito confortável e muito realizada trabalhando com ela, a gente tinha uma afinidade muito grande e aí quando ela conversou com o Monec que gostaria de arriscar e ir pra França pra estudar, eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tava com um sentimento de uma transformação, uma mudança e eu sempre tive essa questão, né? De sair do centro, de trabalhar em lugares que não tivessem tanto acesso. De início, eu ia pro Nordeste, já tava tudo certo pra ir pro Nordeste, eu ia pra Bahia, mas aí a vida me deu uma reviravolta fora do meu controle e eu vim parada no Grande do Sul. Logo após, minha mãe faleceu, você tava comigo nesse dia, e aí eu fiquei em um período assim que eu me fechei, né? Eu tive, provavelmente era um episódio de depressão, mas eu não cheguei a diagnosticar, mas aí eu passei por uma série de problemas pessoais e eu me afastei um pouco do teatro. Então eu decidi, eu tinha passado, tinha decidido fazer ciências sociais, né? Eu passei na Federal aqui do Rio Grande do Sul, na UDIS, e eu comecei a ter uma vida normal, entre aspas, né? Uma vida mais cotidiana. Então eu ia pra faculdade, eu entrei pra trabalhar nessa produtora que a Janaína comentou aí, eu fui trabalhar numa produtora de formaturas e eventos e tal, fotografia, fui gerente lá e aí eu fiquei trabalhando nessa produtora que eu trabalhava muito, mas eu aprendi muito lá, aprendi muito a produzir show, que era uma coisa que eu não tinha tanta experiência e fiquei trabalhando lá, estudando e aí eu dava aulas particulares de teatro. Daí eu fui parar no MEM, que era uma escola de dança aqui, muito legal, e aí eu comecei a dar aula de teatro nessa escola, assim como eu fazia na FATEC, eu mesma administrava a minha turma e num dado momento chegou a Jusciele na minha vida pra fazer curso nesse lugar e nós nos aproximamos e em seis meses que a gente conheceu, a gente conversou e decidimos abrir a escola, teatraria ao grupo. Não, maravilhoso, porque eu não sabia desse gap, assim, né, desde que você foi pra Porto Alegre até você abrir a teataria. Foram cinco anos de gap. É, e também é uma coisa legal porque, assim, é o que eu falo, a gente ficou dez anos sem se falar e, assim, por questões naturais, né, da vida, assim, e aí a gente se reencontrou há quatro meses também, pela internet, que você tava abrindo o curso online por causa da quarentena, cara, assim, parece que a gente tinha se visto no dia anterior, sabe? É, é incrível, assim, a conexão que o teatro traz, né? Eu tenho certeza que com qualquer aluno que você conversar também vai ter essa mesma conexão, essa transformação, né, de relacionamento. Pra falar de transformação, vou aproveitar esses vinte minutos e também, porque eu imagino, porque você queria muito esse bate-papo, né, agora que a gente tá com vários amigos aqui, eu queria deixar esse espaço, nesse espaço, né, dividir com vocês e pra quem não tem tanto contato com o teatro, que ele é uma potência, né, uma possibilidade de comunicação, de educação, de reflexão, da gente poder se expressar no mundo e ele pode ser, sim, e deve ser, sim, algo que a gente tem que se preocupar dentro das políticas de cultura, então é muito importante que a gente tenha, sim, órgãos e, de preferência, do primeiro escalão, cuidando, né, dos nossos artistas e cuidando da maneira como todas as nossas manifestações de arte acontecem, inclusive na educação, inclusive na saúde pública, existem vários projetos de teatro e artes associados à saúde ou à saúde coletiva, né, inclusive a saúde mental, por exemplo, existe um projeto incrível que se chamava Hotel da Loucura que foi desativado no Rio de Janeiro e pra mim era uma das coisas mais incríveis que já aconteceram como política pública e teatro, pesquisem, é muito interessante e eu participei, contei pra Thaís esses dias, né, eu não tive uma participação muito profunda mas por um tempo antes de mudar pra cá eu fiz parte de um projeto de um coletivo que na época era coordenado pela Companhia do Faroeste que é uma companhia aqui em São Paulo que acontecia ali na região dos Campos Elísio na ocupação de prédios foi bem no início assim dos anos 2010 no finalzinho ali de 2009, 2008 onde haviam vários coletivos de arte, dança, cinema, teatro que ocuparam aquela região onde ficam muitos usuários, né não só de propriedades mas enfim existe uma população de rua também não só de dependentes tem gente que não mora lá mas que fica ali o tempo todo e eu não gosto do termo que se usa pra esse lugar porque não é uma Disneylândia é um lugar de bastante dificuldade e aí a Companhia do Faroeste e outros grupos tiveram a sensibilidade de levar o seu trabalho pra esse lugar e na época eu fiz algumas oficinas fiz um trabalho de teatro de ocupação e práticas onde esse público tinha livre acesso às oficinas e tinha livre acesso às apresentações e foi muito maravilhoso foi muito transformador essa experiência foi muito forte foi uma experiência onde eu vi que onde a gente coloca uma organização e uma preocupação com o outro quando a gente coloca os instrumentos de poder de conhecimento de sabedoria a favor do povo a favor de todos quando a gente quebra essa educaquia e realmente se organiza pra transformação social a gente tem retorno e a gente tem retorno naquilo que a gente mais sofre hoje a gente reclama da violência a gente reclama da corrupção a gente reclama da individualidade ou da crueldade ou sei lá uma série de violências e questões que perturbam a sociedade hoje todas elas estão construídas na mesma base na maneira como a gente se relaciona nas dificuldades com a educação na falta de acesso e desenvolvimento da cultura de trabalharmos pra que a desigualdade não seja a principal marca do nosso país e que a gente possa ter oportunidades mais iguais pra que a gente possa ter as nossas diferenças pra que a gente possa ter a nossa identidade mas que os direitos sejam iguais que todas as pessoas estejam elevadas ao status de pessoa porque nem todo mundo nem todo brasileiro é visto como uma pessoa muitas pessoas estão em situação sub-humanas e que a gente não deve naturalizar normalizar nem tratar essas questões como... Eu estava vendo uma aula esses dias que a pessoa estava falando sobre revitalização do centro e aí a pessoa que estava dando a aula que era o Facundo Guerra ele comentou que ele não gosta muito desse termo porque dá a entender que não tem vida e é bem o que você falou que não vem as pessoas que estão lá como pessoas porque tem vida lá apenas é uma vida que precisa ser transformada Eu falo que eu não uso o termo inclusão não gosto do termo inclusão porque significa que a gente tem que trazer para o centro ou incluir para o grupo que já existe sendo que esse grupo que está morando na periferia nem precisa sair de lá lá há uma potência e tem tudo que eles precisam a gente precisa trazer os instrumentos dividir os instrumentos dividir mas há público há cultura de grande valor há inclusive eventos agenda há uma coisa incrível acontecendo nas cidades distantes nos bairros nas comunidades que não precisa estar ligado ao centro a gente não precisa ficar mantendo a mesma narrativa do centro ou a mesma narrativa de elite ou a mesma narrativa de classe média branca e aí a gente traz essas pessoas para esse lugar e diz que a gente está incluindo elas que a gente está trazendo não eles não isso eles têm o problema não é deles a gente não tem que dar nada para eles porque o problema não é deles o problema está em nós que não compartilhamos que não compartilhamos e que não reconhecemos como cultura de excelência nada que não é eurocêntrico ou dentro do que a gente já conhece a Jô se comentou aqui uma coisinha que eu até queria te perguntar ela falou que o teatro a partir da sua potência de viver contar e ouvir histórias dar voz e corpo a tudo isso transforma visões e percepções de mundo e era essa a pergunta que eu ia te fazer por que você acha que o teatro transforma? eu acho que ele transforma porque ele convida ou a gente olhar para si primeiro para que eu possa conversar para que eu possa escutar eu preciso me perceber e a gente vive uma vida engajada no mundo que a gente não a gente não é convidado a se olhar a gente não é convidado a ter voz a gente é convidado a seguir modelos a ser daquele jeito a fazer aquela narrativa e aí a gente passa um tempo da vida seguindo essa lógica e o teatro ele faz a gente olhar para os nossos sentimentos a reconstruir o que pode o que não pode o que me interessa o que é a minha voz e aí quando isso ganha pluralidade polifonia com outras pessoas que também estão tendo essa mesma experiência isso vai gerar alguma alteração na realidade independente dos papéis se o seu papel é como público há ali um debate então quando há uma troca ao vivo ou nesse momento como estamos a única condição que temos é uma das poucas condições que temos é digital nesse momento a gente está fazendo política estamos conversando através de instrumentos que não são sempre os mesmos então existem diversas tecnologias o livro a internet enfim existem várias formas de compartilhar a comunicação e o teatro é uma linguagem é um saber que justamente pela maneira como ele acontece que é em conjunto ao vivo com a presença do público para que a gente possa expressar as coisas que a gente deseja atualizar o nosso tempo trazer para a rua porque o teatro é o que a gente faz não é o edifício às vezes sem nenhum edifício então esse arranjo corporal esse arranjo cênico comunicativo que a gente faz na presença do público em qualquer lugar em cima da montanha na igreja na casa na rua na praça no hospital essa coisa que a gente pode fazer que é potente em qualquer lugar onde haja público sem dúvida ela é transformadora porque ela já tira a gente dessa narrativa pronta e sempre dos mesmos códigos que a gente tem de aprendizado eu sempre falo isso para os meus alunos já percebeu que já tem um texto pronto eu não encontro a Thais há 10 anos aí o que a gente se pergunta e aí a gente não fez isso já casou já se formou já se aposentou já teve filho já existe uma narrativa que o sistema propõe para nós que a vida artística questiona que a gente pode questionar e não só isso como a gente questionar tudo tudo está aí para ser questionado e os artistas buscam fazer isso com sensibilidade através da poesia tem uma outra narrativa que eu tenho me questionado muito que eu não sei se é característica de São Paulo que é você encontra a pessoa e fala qual o seu nome que você faz sabe você já fala de trabalho e a gente não é só trabalho né e eu acho incrível quando eu conheço alguém eu nem sei o que a pessoa faz eu conheço a pessoa sabe é legal você ter falado isso porque eu também converso que o teatro não é necessariamente um trabalho né então quando eu comecei a trabalhar porque você ser profissional é você ter um salário não um salário mas um rendimento né é a sua forma de ganhar a vida porque não tem a ver com a qualidade eu tenho uma série de amigos que não vivem de teatro e são artistas sensacionais donos de sua técnica sábios né e não necessariamente são pessoas que vivem de teatro então não tem a ver com a qualidade a profissionalização é uma outra coisa o teatro como trabalho é ele é algo muito duro muito difícil no Brasil né pouquíssimas oportunidades enfim tem todo um trabalho aí muito longo pra ser feito que pra mim tá muito inicial no Brasil em relação a difusão né pra que o teatro se torne algo popular e de preocupação pública né então eu acho que é importante eu dizer aqui que se você quer fazer teatro você não precisa não precisa largar sua vida toda nem dizer a maioria dos meus alunos não são atores profissionais e tem outras profissões mas são super conhecedores de teatro e fazem bastante teatro tem até uma agenda longa porque eu sou um professor que dou muita atividade então eles têm uma uma agenda comigo assim profunda de tempo mas também não é obrigatório né então eu recomendo que todos vocês deem uma oportunidade né pra ir ao teatro também agora os nossos amigos estão precisando muito do apoio da colaboração né então muitos estão trabalhando de forma digital hoje mesmo eu vi a apresentação de uma amiga ela tá vendendo ingresso e é um espetáculo digital da Paulinha Arruda e vários outros espetáculos que eu tava vendo hoje então assim se vocês puderem tiverem condições de ajudar né tiver pensando onde eu posso destinar aqui essa ajuda os artistas estão precisando muito nesse momento porque não existe nada né nenhum tipo de ajuda política pública nem apelo as pessoas não estão acostumadas né a ir ao teatro e elas têm essa ideia de que o teatro é ver os grandes musicais no shopping né que é teatro também não é menos teatro mas não é só isso a gente tá falando aqui que existe também infinitas ações ligadas ao teatro né opa meu telefone tô infinitas ações ligadas ao teatro que que é teatro também então eu queria também dizer uma coisa aqui já que eu tô aqui eu sei que tá acabando né então já aproveita também pra advogar os cursos na teatro tá bom pra gente às vezes a gente olha a apresentação da praça olha a apresentação de outra região do Brasil olha a apresentação na escola e fala isso é pequeno isso não é profissional isso é uma preconceito que há com teatro infantil né o teatro que vem de outras regiões que não é nossa especialmente no sudeste a gente chama como menor como tem menos técnica vamos desmontar essa bobagem vamos desconstruir essa loucura né incentivar e conhecer e trazer e distribuir e misturar o Brasil precisa misturar quanto mais a gente se mistura mais a gente é a gente mesmo né essa coisa centralizadora aqui é muito ruim então queria deixar essa dica aqui já que a gente quer falar de transformação a gente precisa misturar e sobre a divulgação aqui nós vamos fazer exatamente isso a teatraria vai fazer um curso de iniciação teatral que por enquanto é digital que vai acontecer aí pra todo o Brasil vão ter vários turmas e aí vocês olham aí na página da teatraria arroba teatraria ao cubo tem lá vários cursos acontecendo também e aproveitando que estamos online né nesse período de pandemia a gente imagina que esse ano a gente vai ficar assim até que saia uma vacina né que eu acho que é importante vocês podem fazer escrita criativa canto dança teatro pelo menos ter um primeiro contato pra saber como como funciona a gente tá de braços abertos pra receber os amigos do Brasil inteiro eu tenho vários ó tô vendo um amigo meu do Pará que tá aqui vários amigos do Pará que legal ficamos que legal eu que legal nossa tá vendo essa é a magia da internet e eu eu posso dar um depoimento que eu fiz o curso de teatro comunicação online também tinha o pessoal do sul aí tinha o pessoal de São Paulo tinha a Thaisa do Rio de Janeiro foi incrível assim nossa foi o que eu falei assim um respiro nos domingos né então muitas reflexões que eu não sabia que eu tava sentindo falta mas eu tava sentindo falta e eu acho que contribuiu muito assim sabe pro meu crescimento foi uma oportunidade que surgiu que se tiver se continuar tendo e vai ser agora prática a gente vai ter aulas de voz vamos ter a aula de expressão corporal aulas de jogos então a gente vai trabalhar a prática também vão ser 12 aulas e são 3 meses e vai ser bem legal acho que a gente vai depois a nossa ideia é ir pessoalmente né a gente conseguir quando possível visitar os estados fazer eu quero fazer esse trabalho de teatro de educação e construção de espetáculo a ideia é construir um espetáculo com esse grupo né um espetáculo ali na comunidade um lugar onde a gente puder visitar então a gente tem esse projeto a longo prazo em breve Teatraria Brasil aí venham pessoal já estamos acabando obrigada Marco amei a conversa tchau tchau tchau